Essa foto que você está vendo seria uma foto normal e comum de um cidadão pegando o transporte público após sair do seu trabalho. Mas acontece que esse é o Fabrício, goleiro do Nova Iguaçu, que está na final do Campeonato Carioca. E esse registro que passou a viralizar nas redes sociais foi justamente logo após o Nova Iguaçu, a equipe do Fabrício, eliminar o Vasco na semifinal da competição no Maracanã, depois de vencer a equipe Cruz Maltina por 1 a 0. A laranja mecânica da baixada, como é conhecida a equipe do Nova Iguaçu, faz até aqui um Campeonato Carioca quase perfeito. A equipe se classificou em segundo lugar e foi direto para as semifinais da competição, apenas com uma derrota na primeira fase. Na semifinal, empatou com o Vasco no jogo de ida e venceu o jogo de volta por 1 a 0. A decisão do Cariocão 2024 será contra o Flamengo e também acontece em jogos de ida e volta. A primeira partida no dia 31 de dezembro. O jogo de volta no dia 7 de abril. E aí, o que você acha sobre isso? Um jogador que está na final de uma competição estadual importante do Brasil, andando de transporte público. Deixa a sua opinião aqui nos nossos comentários e acessa o nosso site, o cliquesportivo.com.br.